Um homem acusado de tráfico de drogas, ô Juliana, uma em ponto, 57, dá tempo então, atenção, que daqui a pouco toca a sirene, daqui a pouco, daqui a pouco gira a sirene do intervalo. Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso em um terreno na manhã de hoje no conjunto alto da Boa Vista. Com ele estavam várias porções de maconha. Ele disse pra polícia que tava indo comprar pão. Tava indo comprar pão. A maconhada tudo ali, deveria ser pra quem então, né? Ô, ô, você que é o meu consultor para assuntos de narcóticos, é comum ir comprar pão com porções de maconha? Ah, ah, só na mente. Pão canha. Ih, você não sabe de nada. Vamos ver essa reportagem, deixa eu ver aqui. Terreno baldio, aqui na rua Francisco Mendes, no Jardim Alto da Boa Vista. Filma os pés aqui, Julinho. É um carreador, ó, o chão tá batido, exatamente, olha lá. É um carreador, chão batido, de tantos traficantes entrarem aqui e esconderem as drogas. Mas, desta vez, não deu certo. Policiais militares da 4ª Companhia Independente acabaram vindo pra cá e apreendendo as drogas escondidas. Porções de maconha e também craque. Tudo isso junto com um homem de 24 anos de idade. Tenente Castro, mais uma boa ação da 4ª Companhia, que vive batendo nos pontos de tráfico e dando certo, né, Tenente? Esse é um excelente serviço realizado pelas nossas equipes de radiopatrulha, que tem se empenhado, que não tem medido esforços para mostrar pra sociedade o quão honrados são os nossos policiais militares. Em um patrulhamento de rotina, num local de intenso tráfico de drogas, os PMs avistaram um homem que, quando viu a aproximação da equipe policial, deu aquela famosa circuitada. O que é isso? Esboçou aquela reação de nervosismo. Quando isso acontece, é a abordagem na certa. Por quê? Está devendo, está escondendo alguma coisa e, com certeza, algo de errado estava fazendo. Foi o que aconteceu. Esse homem acabou dispensando, durante a abordagem, segundo os policiais militares, uma sacola. Dentro da sacola, quantidade de entorpecentes, craque e maconha, tudo preparado para ser vendido. O jovem de 24 anos disse que nada tem a ver com esse entorpecente. Não era dele, não. Ele estava indo comprar pão e disse que mora aqui na região. Não colou, recebeu voz de prisão e vai ser conduzido para a delegacia local.